Victor Cuesta, encontrou paz no Botafogo após críticas no Inter. Salve torcida do Fogão! Seja bem-vindo ao canal Aqui é Botafogo. Se você ainda não é inscrito se inscreva e clica no sino para não perder nenhuma notícia do Botafogo. Victor Cuesta encontrou a paz. O zagueiro argentino de 33 anos que era criticado pela torcida do Inter, se firmou no Botafogo e hoje em dia é um dos xodos da torcida. Fora do jogo de hoje por razões contratuais, o gringo irá acompanhar de fora o encontro de seu ex-clube com o atual, e vive uma mudança grande de ambiente. Ele não foi sempre criticado em Porto Alegre. Logo que chegou ao Inter, em 2017, Cuesta se transformou em liderança técnica e um dos expoentes do vestiário. Fez parte da equipe que voltou para a elite do futebol e construiu boas campanhas em 2018 e 2019. Em 2020, mesmo com algumas falhas que lhe renderam críticas, ele foi eleito o melhor zagueiro do Brasileirão, prêmio que já havia conquistado em 2018, e seguiu firme entre os titulares. A crise de Cuesta começou para valer no ano passado, foi quando a saída dele começou a ser debatida. Depois de oscilar junto com o time, Cuesta acabou marcado como jogador que estava há um tempo no Inter, sem conseguir nunca ser campeão. Não foi só ele. Patrick, Rodrigo Dourado e Edenilson, único que segue no elenco, também perderam a conexão com a torcida e passaram a ser vaiados, até mesmo antes dos jogos. O capítulo final foi mais trágico. A eliminação do Inter na Copa do Brasil deste ano para o modesto Globo do Rio Grande do Norte, e novamente ficar fora da decisão do estadual, encerraram previamente o contrato de Cuesta, que tinha sido renovado no começo do ano. Cuesta chegou em abril, por empréstimo. A negociação já foi realizada pela SAF Botafoguense e ele foi segundo zagueiro na Era Testor, que já havia acertado com o Filipe Sampaio. Rapidamente se tornou titular. Com boas atuações, recebeu elogios da torcida. No momento que parecia ter uma queda de rendimento, chegou ao clube o zagueiro Adrielson. A dupla se encaixou e Cuesta voltou a apresentar um bom futebol, conquistando de vez a arquibancada. Depois de uma fratura no osso da face, no jogo com o Cuiabá, atuou de máscara, o que fez com que, ganhasse mais pontos, junto aos alvinegros. Para completar, nas últimas cinco partidas, fez dois gols, contra Coritiba e Havaí. O bom momento fez com que, ainda em agosto, o Botafogo renovasse o vínculo até o fim do ano que vem, quando terminava o contrato com o Inter. Muito feliz. Sabia que a expectativa era alta, trabalhei para dar meu melhor dentro de campo. Acho que está acontecendo da melhor forma, como todos esperavam. Eu que, talvez, não tenha começado bem o ano de 2022, mas aqui encontrei o meu futebol e espero mantê-lo para o restante da temporada. Quero agradecer a torcida pelo apoio de sempre. Nunca faltará raça, vontade, e nunca vou desistir de uma jogada, vou até o fim e assim será. Assim será. Continuarei trabalhando para poder dar sempre conta do recado, disse, em recente entrevista a Botafogo TV. Você gosta da atuação de Victor Cuesta? Deixe sua opinião nos comentários. Muito obrigado por ficar até aqui. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.